A CIDADE NO BRASIL 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 Só há o que não presta, só presta atenção naquilo que não interessa Daquilo que edifica, que não está na píblia O esquema é cada um cuidar da sua vida A Inca Lima, tamo junto, é nossa tipa Primeiro lado fortalece a parceria Negro, eu, revoltado com essa vida